Ui-ha! Vem mulher, dá por tudo que vier Hoje eu quero aproveitar Beija morena, um abraço na loirinha Hoje a noite vai ser minha Hoje eu quero namorar Só vou embora quando amanhecer o dia Com a turma da folia, hoje eu quero farrear Só vou embora quando amanhecer o dia Com a turma da folia, hoje eu quero farrear Dança pra lá, dança pra cá Dança pra lá, dança pra cá Eu quero ver essa galera sapatear Rapaziada, bota do bico afinado, calçadinhos bem apertado, cinturão enfivelado Hoje o bicho vai pegar, vai ter bailão, vai ter um arrasta-pé Hoje vai chover mulher, dá por tudo que vier, hoje eu quero aproveitar Beija morena, dá um abraço na loirinha, hoje a noite vai ser minha Hoje eu quero namorar, só vou embora quando amanhecer o dia Com a turma da folia, hoje eu quero farrear Só vou embora quando amanhecer o dia, com a turma da folia, hoje eu quero farrear Dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá, dança pra cá Eu quero ver essa galera sapatear Dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá, dança pra cá Eu quero ver essa galera sapatear Dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá, dança pra cá Eu quero ver essa galera sapatear Dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá, dança pra cá Eu quero ver essa galera sapatear Dança pra lá, dança pra cá